Todo dia Chore, eu quero ficar contigo na cama todo dia O meu corpo no seu engaixo, aproveito por hoje o meu trio Eu sei que o meu triângulo, esse é a tua maior fantasia Quem diria? Ah, que afinal querias aquilo que eu queria E também sentias aquilo que eu sentias Era tudo mentira quando estavas fria Já sabia, eu sabia Suspeitava que também gostavas da minha companhia A cena é que tu não sabias que eu sabia porque eu fingia E agora não finjo, só quero ficar contigo noite e dia Tanta ficha atrás de mim e eu não sei porquê Muito rosto que atrás nós vamos é MTB Eu e tu fico feitiço e vão desarder Não sei porquê Já enrolei um pra nós dois Cuidando a muitas sensações Comemos, comemos depois Fruta, chandão e camarões Pinho da regra de ladrões Um mundo muitas dimensões Lá fora todos os empolgões Eles matam-se aos apontamentos Eles matam-se aos apontamentos Lá fora todos os empolgões Eu só não me ameaçar todos os dois Eu sou a tua mãe Eu te amarejo Eu sou a tua mãe Lá fora eu já não vou pra me encontrar Empurro, cuidado, só multidões Eu sou a tua mãe Eu te amarejo Eu sou a tua mãe Todo dia Choro e eu quero ficar contigo na cama Todo dia Meu corpo no teu inglês Aproveito a pura geometria Eu sei que o meu triângulo Este é a tua maior fantasia